E aí rapaziada, beleza? Olha aí ó, acabamos de cortar um adesivo aqui na plotter meu amigo, deixa eu tirar aqui Aliás, esse adesivo aqui é só pra teste, tá ligado? A gente tá fazendo uma CB, uma CB300, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar essa bagunça daqui Isso aqui é adesivo? É Aqui, então mano, fizemos um teste aqui, né? Enganchou aqui um pouquinho, mas tem nada não, é só pra fazer o teste Estamos com uma CB300 aqui, não vou mostrar a CB agora, vou mostrar em outro vídeo, tá? Aqui é só um teste, dá uma depilada aí, pra ver como é que... Cadê o estilete? Pega aí, a gente cortou aqui no amarelo, a tampa é essa daqui rapaziada, ó Cadê o fio? Pra que lado? Não sei, mas a tampa é essa daqui, ó, da CB, aliás, essa, essa, é as duas, né? Mas acho que foi desse lado Aqui é a tampa, beleza? Que vai encaixar na lateral do tanque da CB Da CB300, eu disse CB twist, não foi? CB300, pô, acho que foi isso Tem a CB300 Então, tá aqui, eu tô ficando doido já, ó Então, ó, que ela a gente tá tirando aí Ó E tá saindo É, tá nervoso Aí pode cortar de todo jeito aí, que é só um Pronto Tanto aí, isso aqui é pra botar aqui na tampa Então, vamos ver se vai dar certo, não sei que lado é esse Deixa eu ver Acho que é esse lado mesmo Não é não? É, esse bico aqui vai aqui na frente, ó Então, segura aqui Deixa eu botar a máscara Corta o contorno dele, não? É, é isso que eu vou fazer Pra ver se vai encaixar Corta bem... Cadê a tua tesoura? Então, gente, a gente tá fazendo um vídeo sem edição Né, pra mostrar pra vocês como é O procedimento de um arco Quando a gente não tem a medida Então, faz esse processo todinho, mano Recorta na plot Se não der certo Ah, gente Pegou tua tesoura, vai demorar muito Vai dar... Eu não achei Tava procurando aí Quer o corte? Não dá pra ser mais ligeiro? Deixa eu fazer alguma coisa, né? Eu tô agoniado Eu quero fazer logo isso Eu quero ir embora, mano Já são mais de sete horas da noite Tô com fome, velho Então, almoçou? Almocei não Na moral Fomei bolacha Então é isso, né, mano? Então vamos Com a fome da cibola Quero terminar logo essa moto Mano, isso aqui tava meio surrado, hein, mano? A gente fez todinha no... No... No branco No branco ultra Olha o paralama dela Como tá O paralama dela já é vermelho Mas a gente colocou o vermelho Ultra aí, ó Olha o acabamento Oi? Eu sei Mas calma Eu vou mostrar o tanque Tem calma, mano E vou mostrar na montadinha Oi? Se não, segura aqui Então, ó Olha aqui, ó Ela é aqui, ó Ih, então Acho que foi, vi Olha Deixa eu ver Tira do amarelo Porque aí não dá pra Tender direito, não Assim, desligar Deixa eu ver Eu acho que foi, irmão Andei aqui É isso mesmo Cadê? Calma Tô, tem calma Eu acho que não foi, não, vi Isso aqui é aqui mesmo? É, é, menino Porque isso aqui era mais pra cima, velho É não, vida Acho que ele tem que subir mais Sabe por que é? É porque ela tem uma bordacinha Branca Não, não, é Deixa eu dar uma olhada aqui Vem cá Vem comigo Aqui no computador Cadê? Nem não, mas tá num Aqui, ó É mesmo Cadê a moto? Aqui, gente, ó Essa é a moto Tá ligado? Ó, essa aqui Aí eu tô vendo aqui, ó Que ela tem uma subidinha aqui Aqui, por essa parte aqui Tá correto Agora aqui, ó Tem uma subida Ele não tá Aqui, aqui tá certo Porque isso vai aqui assim Então é mesmo Não é aqui atrás não É aqui, ó Aqui Eu acho que tem que aumentar mais Tá vendo que não tá acabando o... Então era 28, né? 28 de largura De altura De altura Acho que era, viu? Tá por quanto? Tá por... 25, né? 5? Acho que é 28 Então vamos mudar, né? Vamos mudar que não deu certo, não Então Bota aí 25 Nossa, não posso mostrar a moto agora Então, mano Mano, o tanque ficou show, viu? Ficou outra moto, mano Mas a largura tá bom, né? Só não gostei do negócio que ele fez aqui, véi Só foi assim A largura tá bom, né? A largura Tá à sua altura Tem que dar uma melhorada Corta aí de novo, aí Que a gente vai Então, mano É isso Estamos aí na correria Beleza? Hoje a gente fez o quê? Fez o quê, não? Uma twist Fez uma CB Uma CB Não foi twist Não transparente Vocês vão ver no próximo vídeo Eu vou postar Fiz uma seta de um carro Mas não A seta não estope Mas a gente também não Não gravou, né? E eu venho com uma novidade pra vocês Novidade não, né? Eu acho que é uma melhoria, né, mano? Uma melhoria Eu já fiz até um story já No meu Instagram Que vai melhorar a questão de atendimento No WhatsApp, né? No WhatsApp de vendas, tá, gente? Então, ó Vai ter um WhatsApp pra vendas E um WhatsApp pra fazer orçamento Né? De serviço Se você quer fazer Seu trampo aqui na loja Aqui com a gente Então vai ter um WhatsApp Vai ter dois WhatsApp, tá? Tem dois WhatsApp Pronto, é aquele ali, ó Aquele 96 Aquele 96978628 Que que tá ali na placa ali, ó Dá um zoom aí Não tem coisa aí Isso aqui que você faz Tira um print É aquele ali, ó Se botar no Google É, se botar no Google É o adesivo Mas eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo, tá? Tá deixando na descrição E também vai ter O WhatsApp Que é o De venda de adesivos Beleza? Lembrando que a gente Não vende Tipo, adesivo Ah, mas eu quero um metro Pra envelopar o tanque Da minha moto A gente não vende assim É só adesivo personalizado Tipo, essas artes aqui É o que eu tô fazendo Pra CB300 agora Da Bros, Titã Fan, Pop E assim vai Beleza? E é isso Então, vai melhorar Né, gente? Né, mano? A gente vai botar uma pessoa aí Pra tá respondendo Todo dia, né? Durante o dia aí A galera Né? E durante a noite Eu acho que tipo Eu quero online A gente vai tá também Respondendo algumas pessoas Mas o foco é mais Durante o dia, tá? Durante a noite Tem que descansar, né, mano? E pra essa hora Eu tô aqui ainda Então é meio complicado Beleza? Então, vai melhorar Eu sei que Tava deixando a desejar Essa parte aí, mano A gente tava numa correria danada Só aí que era online Então vai ter uma pessoa Só pra isso Né? Graças a Deus Não vai ter como tirar dúvida Porque a pessoa não sabe Nem o que é É Esse negócio Tem que tirar dúvida Ai, eu tô com uma dúvida Não, porque essa pessoa Só vai tá lá Só pra venda dos adesivos Mostrar catálogo a você Valor É um vendedor, né? É É um vendedor É um WhatsApp De tipo Uma loja virtual, né? Um WhatsApp lá Só pra vender O produto Então ele não sabe Dessas paradas Né, mano? Essas dúvidas aí Que vocês gostam de tirar Com a gente Então E pelo Instagram Sou eu mesmo Que vou responder Pelo Instagram Beleza, mano? Sendo que É aquele negócio Meu trabalho muito É Eu tenho que arranjar um tempinho Pra tá no Instagram Então não é direto Que eu tô lá no Instagram Então por retenção Eu acho que é o WhatsApp Não É, não O foco é o WhatsApp Tá ligado? Mas o Instagram Também vende pelo Instagram Mas é É menos Porque lá É Eu tenho que ter tempo Mesmo pra responder A galera Então eu respondo Dois, três pessoas No dia Tá entendendo? E é isso Então tem paciência aí Vocês do Instagram Então, mano Topzera Então todos aí Né E questão sobre a live Que eu ia ter com o Marcelo Mano Foi adiada, né, mano? Foi adiada Porque quem acompanha lá no Instagram Já sabe E Não teve como Que o O O O Marcelo Ficou doente Né, mano? Não sei o que Que é que ele tem Tomara que não seja Essa 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 Doença Que tá tendo aí, né, mano? Não posso nem falar o nome Que o YouTube Ele Né E Ele derruba o vídeo Ele apaga Ah, é Tá Então é isso Então eu não sei, né, mano O que é que tá acontecendo Então Ele tá doente Então quando ele melhorar A gente vai ter a live Beleza Se Deus quiser Né, mano? Lá no Instagram dele Né E é isso Então Tamo junto Aquela a gente já fez Será que vai dar certo agora? Ih, mano? E agora? Vai dar ou não vai? Fez assim pro mesmo lado? Fez, não foi? A gente não mantou o tamanho Não mantou o tamanho Então vamos ver Segura aqui Vamos ver aqui Acho que agora vai Vem Oi 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 Deixa eu ver Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, pã, pã Cadê? Vou ver aqui Calma aí Muita calma nessa hora Cadê? Eu acho Que eu tenho que diminuir mais aqui Na largura Não é nem na altura mais Agora é na largura Porque eu acho que Eu botei quanto? Vinte e Vinte e Vinte e não E dois E três Tem aí Não corre, né? Vinte e três agora Vinte e três assim? É E era quanto? Vinte e dois Vinte e oito De altura e vinte e três Aí o correto Que ele tava quanto? Vinte e dois Não foi? Naquela hora Deixa eu ver aqui No Porque isso aqui é assim É ver aqui Pera aí Como é? Isso aqui Tá gravando não? Não, menino Tá errado Essa peça Essa peça é Essa peça aqui, menino Isso aqui, ó Vai pegando na faixa do tanque agora Agora eu acho que daqui pra cá Tá muito Segura aí Que ela ainda tá nem gravando, velho Nessa daí não, amor É aqui Tá estranho Que é aqui, ó Bota lá na arte Bota aí na arte, por favor Não, na arte Mas sendo que isso aqui Ela vem aqui, ó Vê, desse lado Beleza Mas tá muito Ela até aqui, né, ó Então, mas tá muito Cadê? Não quer nem dar o Tirar do zoom Não tá muito Ela é um pouquinho mais de cima Botei muito embaixo Diminui aqui, ó Vê lá na arte Por favor Peraí, calma Não, não vai dar, não Mas se diminui E ela é aqui, ó Então a largura não é essa Se ela é aí, a largura é maior Ela vai ficar passando daqui da curva Eu pensei que ela era aqui assim Cadê? Peraí, peraí Calma, calma Eu não vou passar da curva Solta aqui Solta aqui Não, segura lá em cima, por favor Isso Agora solta aqui É, né? Não tô vendo isso nunca Não tô vendo Porque aqui, ó Tá vendo que essa brecha aqui Tá vendo aqui, ó Tá mais larga E aqui não tá Tá ligado? E eu acho que daqui pra cá Tá muito maior Eu tenho que encurtar mais A largura É, é Parece que é pra ter que botar 22 Vê lá quanto aqui tá a largura Eu vou dar aqui Sim Pra 23 23, bota 22 Pronto Assim, né? Isso Foi a largura que a gente mexeu? Foi É isso aí mesmo É, que mudou agora foi Aquela, a gente tem uma cara aqui Ah, não Porque tu não sabe o que tá vendo, fazendo Isso aí é coisa que acontece, tá ligado? Vou botar Aí minha mãe tava dizendo Que idiota aí Tá ouvindo Exu bu Tem aquela Tá muito bu Ela me Então é isso Então Então Meio de assim Mexeu na largura Eu vou mexer na largura aqui Será que a gente mexeu na largura? Meio de o quê? Minha mãe tem buga, mano Esse negócio de mentira Vamos lá Terceira tentativa, velho Tá maluca Então é isso Então eu vou fazer o seguinte Vamos tentar aqui E vocês vão ver se deu certo No No Próximo vídeo, tá? Então No próximo vídeo aí A gente vai mostrar ela toda feita Já toda montada Tudo indo certinho Vocês vão ver como ela vai ficar Vai ficar muito top, mano As cores É surpresa Eu acho que Dá pra dizer, né? Qual é a cor? Que eu acho que vocês já sabem Vocês viram ali Vai ser azul metálico Aquelas olhos de cima E o vermelho outro Então, mano Vai ficar show Agora tem um detalhe Em algum lugar aqui Que ela não tinha Que a gente vai fazer Na original tem Então se você souber Comenta aí Beleza? Vai aí Embaixo aí Comenta Qual é o outro detalhe Que Tá faltando Nessa moto Beleza? É numa carenagem Então a gente vai mostrar Então é isso, gente Foi um videozão rapidão Né, mano? Porque eu tô sem tempo mesmo Hoje não daria Pra editar vídeo Então, cara Tem que botar vídeo Pra galera, mano O pessoal Não pode ficar sem vídeo, né? Então, já sabe Deixa o teu like Se inscreve no canal E é isso Conto com vocês Pra gente bater aí Os 130, né, mano? Então é 128 mil 128 mil Acho que Que é mais, sabe? Já? Já Ah, foi mesmo Então Vamos chegar aos 130 mil, mano Eita, esse mês, hein? Quem sabe? Enchei os 130 Então vamos Compartilhar com a galera Com os amigos Que envelopa também Tem muita gente Muito envelopador por aí Que ainda não sabe Que vai ficar adesivo E existe na face da terra Então você tem que compartilhar O vídeo pro pessoal, né? Então, tamo junto Valeu E é nóis Fui!